Feliz Natal, amigos e família! Hoje nós vamos dar uma dica bem legal pra vocês de comidas. Nós decidimos, né, em titular, já foi colocado no primeiro vídeo que a gente postou, de um restaurante, mas nós resolvemos dar a dica de alguns restaurantes e alguns lugares legais pra que você que vem a Izumo, que vem morar em Izumo, ou já mora em Izumo, ou que vem aqui a turismo, né, porque aqui é uma cidade turística. Então pra você que vem pra cá, nós vamos começar a dar algumas dicas de restaurantes, de padarias, de alguns lugares legais pra você vir e você ter uma refeição bem agradável. E esse é o segundo vídeo, a gente já fez um outro vídeo, né, de um restaurante onde a gente foi, e a gente colocou o nome como Hora do Rango, então quando vocês verem o Hora do Rango, é uma sugestão de um lugar legal pra vocês comerem, tá? Então fica aí esse vídeo, espero que vocês gostem. Feliz Natal a vocês e esse lugar que a gente vai tem tudo a ver com o período natalino, vocês vão ver aí, tá? Que Deus abençoe muito vocês. Tchau! Oi gente! Estamos aqui em mais um Hora do Rango. Mais uma opção de comida gostosa aqui em Izumo, que é em Izumo mesmo. Chama o como, né, Jéssica? Morino com maçã. Morino com maçã, que significa? Alguma coisa do ursinho. Floresta do ursinho. Floresta do ursinho. Não, urso da floresta. Urso da floresta. Mas é uma padaria, né? Urso da floresta? Tem um desenho disso. Não tem não. É, tem um urso desenhado ali. Olha lá, tem um urso desenhado lá, olha lá o logo lá. E essa padaria, não é padaria, padaria? Um café? Essa padaria, ela tem um diferencial que a gente vai mostrar pra vocês lá dentro, beleza? Vamos lá, que tem bastante coisa gostosa, não é isso? Vamos lá. Bora lá. Olha aqui, gente. Pães especiais de Natal. Ó, do Papai Noel. Tudo bem que esse Papai Noel não tá muito parecendo um Papai Noel, não, né? Aí o... O Rezaquiel é o... É o urso mesmo, é o temático daqui. Uma rena. Uma rena? Olha isso que lindo. É o Papai Noel de Natal. É muito lindo. Essa é de chá, né? É certeza. É certeza. Essa aqui é de melão, né? Olha, meu amor. Que foco de melão. Essa aqui é frita com frango. Ah, que lindo. Olha a cara daquele frango. Olha os doces com salgados. Olha isso, que delícia. Dizentos e trinta. Muito legal, né? Muitas opções aqui nessa paparia. Tem uns anjos aqui com frango também, gente. Deve ser muito bom. Só que eu não tô minha ainda. Ah, eu comi um pequenininho de almoque. Olha o ursinho também. Outro ursinho. E tinha um panetone. Olha o tipo de panetone aqui. Do lado de cá tem muita coisa gostosa também. É, mais salgada. Olha quanta coisa aqui são os salgados. Salgados. Mas esse aqui de batata doce parece uma batata doce. De batata doce? Sim. De batata doce. Olha essa pinta, tá muito bem. Nossa, essa pinta é uma delícia. Tá uma delícia? Muitas opções aqui. Murino com maçã. Murino com maçã. Os lanches naturais. Tem os pães mais caseiros. Tem os pães mais caseiros. Tipo torrada, né? É torrada isso aqui, não? Não, essa aí é mais pontinha. Bom, vamos lá. Aqui é a torrada. Olai más. Nossa, aqui tem muitas opções. Esse aqui a gente comerou outra vez, né? Muito bom. Muito gostoso mesmo, essa aqui. Ah, essas bolinhas aqui também são boas. É tipo bolinho de chuva. Muito bom. Muito gostoso. Muito bom mesmo. Mas é que ela vai... Depois a gente mostra pra vocês o que a gente pegou, né? Não, não é? Agora sim, que é o diferencial dessa padaria. A gente vai pagar e a gente vai colocar naquele leitor ali, que é tipo um raio-x. E ele vai ler e vai saber os valores pelo formato. Olha o do Carlos lá. Vamos ver. Carlos Eduardo. Olá, apareceu. Aparece na tela o formato. Olha os valores pelo formato. Ele tira tipo um raio-x do pão. Ali, amor, vai ali. Oi. Isso é da Jéssica. Oi. Oi love. Obrigado. Sim Sim Muito legal, né Jess? Muito legal, vamos pagar Aí coloca o dinheiro Vamos pegar o dinheiro Colocar aqui Vamos lá Deixa eu ver se tem um quiantão aqui Tem muito dinheiro aqui Tem um quiantão aqui Aham Aperta o vermelho Aperta o vermelho O ari Acabou Prontinho 1380 a gente nos colocou aqui os dois Beleza Laura? Beleza Pegou umas coisinhas aí? Peguei Você vai comer pouquinho hein? Não, tem outro, tem o que é bacon, ovo e queijo Ah que legal A gente vai pegar um café aqui E o café É self-service Cada pessoa tem direito a um café A um copo de café Então a gente vai pegar um copo de café, o café aqui é muito bom Uma outra dica importante Venham Venham bem agasalhados Principalmente nesse tempo de frio né? Porque aqui a gente come do lado de fora Aqui do lado de dentro a gente só compra E do lado de fora É que a gente vai comer Vamos sair lá e vou mostrar pra vocês Todo mundo lá preparado pra comer A gente fica do lado de fora E olha como tá o tempo Tá frio Olha aí gente Todo mundo aqui com as coisas Quanta coisa gostosa que a gente pegou Um Bom demais Vamos provar ver se tá bom né? Fica aí mais uma sugestão né? Uhum Bem gostoso Deveria O único problema é que a do lado de fora né? Tá frio Tá muito frio hoje Acho que é melhor no calor aqui É Ou pegar Passar aqui e pegar e levar pra comer em casa É Mas fica aí uma sugestão Muito gostoso o lugar Muito bom Muito bom E esse é o pão bem Beleza Como chama aqui Jéssica? Morino Comaçã Morino Comaçã Beleza aí tá uma sugestão Padaria aqui onde você paga pelo formato do pão Muito legal Valeu gente até mais Até Vídeo curto aí de mais uma opção pra vocês Tchau Tchau